Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com um vídeo super legal aqui para o canal. Hoje, segunda-feira, dia 18 de julho, a cantora Mari Fernandes vai fazer um encontro aqui na cidade de Aracaju, no Shopping Rio Mar, às 4 horas da tarde, para divulgar o seu show que vai acontecer aqui na cidade, dia 13 de agosto. E eu estou indo para lá, já estou pronta, para acompanhar como vai ser esse encontro. Desde já, já peço para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, deixe seu comentário também, falando o que você achou desse vídeo. E vamos lá, vem comigo! Já chegamos aqui no Shopping do Mar, estamos subindo as escadas para ir lá no encontro com a Mari Fernandes. Vamos trilhar na correria, já é quase 4 horas. E sobre a gente tem que fazer um cadastro no site do Shopping Rio Mar, a gente está escorrendo e conseguimos, já entramos aqui, onde vai ser o encontro com a Mari Fernandes, já está lotado, gente. Olha o tanto de gente que já está aqui, são 4 horas, daqui a pouco vai começar. Olha o tanto de gente que já está aqui, é o mesmo que vai acontecer. E aí, você é o mesmo que vai acontecer. Vai ser o mesmo que vai acontecer. Vai ser o mesmo que vai acontecer. Mari sem limites, o afeto do meu gosto, garota já o seu engrosso, no palco do Shopping Rio Mar, Mari. E aí, pessoal? Vocês pensaram que eu não ia vir, né? Mas eu não ia vir aí Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela presença de todo mundo que tá aqui, né? Obrigado Vocês não sabem o quanto eu tô feliz de estar aqui com vocês hoje Muito obrigado O Sergipe é demais, bebê Tem que respeitar Vocês estão preparados pra curtir o mar e você fica comigo dia 13 de agosto? Todo mundo que tá aqui, vai! Parei com muito carinho pra vocês esse evento E agora, eu vou tocar um pouquinho do que vai ser lá no Brasil E agora, eu vou tocar um pouquinho do que vai ser lá no Brasil Não parava de comer Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Eu quero ver com vocês Ele cuidou Ele cuidou Eu quero ver com vocês E a terra é a terra, e a terra é a terra. E a terra é a terra, e a terra é a terra. E a terra é a terra, e a terra é a terra. E a terra é a terra, e a terra é a terra, e a terra é a terra. E a terra é a terra, e a terra é a terra. E a terra é a terra, e a terra é a terra. E a terra é a terra, e a terra é a terra. E a terra é a terra, e a terra é a terra. E a terra é a terra, e a terra é a terra. Um beijo para gostar, para que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Beijo para o próximo vídeo.